Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, começando mais um vídeo E nós estamos na Polônia, indo rumo à Lituânia E o dia está assim Céu limpinho, azulzinho, porém, está frio, viu, pessoal? Ai, ai, tem que ficar com a blusa, proteger Porque senão, olha, com friagem, a gente acaba pegando gripe, né? Acaba ficando resfriado E não convém ficar doente quando a gente está trabalhando, né? Não é bom E aqui estamos nós, estamos trocando o cartão A Ariel está lá dentro E vamos ver se a gente consegue chegar até a fronteira entre Polônia e Lituânia Pessoal, não conseguimos chegar até a fronteira entre Polônia e Lituânia Paramos aqui para fazer nossa pausa de nove horas E agora tem que esperar dar o horário, né, Ariel? Exatamente Já tomamos o nosso banho É verdade Aqui tem um duchezinho gratuito Duchezinho bom Aguinha quentinha Gostoso, né? Foi bom E agora, daí, dá aquela molezinha Depois que você toma banho Dá vontade de dormir Mas não, temos que rodar Pois é, que ainda temos alguns quilômetros Quantos quilômetros, Ariel? Duzentos e tal, né? Deixa eu ver quantos quilômetros tem Duzentos e quarenta e um quilômetros Duzentos e quarenta e um quilômetros Para chegar no nosso cliente Lembrando, pessoal, que a Lituânia é duas horas a mais que Portugal, viu? Tenham atenção Exatamente Quando vocês vão para a Lituânia São duas horas No caso, nosso horário A gente trabalha normalmente com horário espanhol, né? Porque é empresa espanhola Então é uma hora a mais que na Espanha Então tem muita atenção com isso Porque senão você chega no cliente Atrasado Atrasado Pois é Entendeu? Então, muita atenção com isso Exatamente Estamos aqui na fronteira entre Polônia e Lituânia A fronteira está tudo em obras, né, Ariel? Daí nós paramos na área de serviço Logo após a fronteira A primeira areazinha de serviço Ai, está frio Está quatro graus lá fora E aqui tem que pagar a diária, né, Ariel? Tem que pagar a diária E custou 15 euros 15 euros a diária na Lituânia Pois é, caro agora E agora não tem um autocolante para pôr no caminhão? Não, eu falei, perguntei para ele se tinha para colar Ele falou que não, é só esse papelzinho aqui Só papelinho? 15 euros 15 euros Precisou do documento do caminhão? Precisou do documento do caminhão Não aceita cartão de combustível Tem que ser dinheiro ou cartão de crédito Pronto Não aceita Não aceita Olha, pois Não aceita cartão de crédito Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 falava mal e é a primeira vez que a gente vem nesse Lidl e olha, espero que sempre seja assim. Pois é, espetáculo. Muito bom. E um pouquinho aqui da Lituânia para vocês. Quantos graus está agora, Ariel? Zero, continuando zero. Zero graus, mas o sol está querendo chegar, hein Ariel? É, o sol está vindo, né? Bonitinho, o céu está limpo. Provavelmente vai subir um bocado a temperatura, mas não muito. Deve chegar aí os seus doze, mais ou menos. Não muito mais que isso também. Pois é. Tudo autoestrada. As areazinhas de serviço são pequenas. Pois é, Ariel. Lembra muito a Holanda, que é a Holanda que tem essas áreas de serviço pequeninas, né? Exatamente. Um país tão bem desenvolvido quanto a Holanda, as áreas de serviço são pequenas. A maioria tem também as grandonas. Sim, mas é raro, né? São poucas delas. E aqui, desde que a gente passou a fronteira, todas elas que nós encontramos são pequeninas. São muitas, muitas áreas de serviço, mas todas pequeninas. Não tem aquelas gigantonas. Sim, até tem ali lugares para parar caminhão, né? Tem um parque que não é tão pequeno. Sim, sim. Mas a área de serviço em si, a conveniência, né? A loja é pequena. Sim, sim. Normalmente pequena. Não tem nada a ver com a Polônia, que tem restaurante, tem fast food, tem tudo e mais qualquer coisa, né? Ah, eu não sei se você falou, a diária aqui na Lituânia, você falou o valor? 15 euros a diária. Você falou, meu amor. É verdade, até mostramos o papelinho, né? Sim. É que eu dormi e tirei um cochilo ali e agora o cérebro deu aquela deletada. Tem razão, lembrei. Eita, eita, o Ariel tem que tomar vitamina B12 para o cérebro. É verdade, vem chegando, os cabelos prendos. Oh, meu Deus do céu. Aí o cérebro vai ficando cansado. Então vamos que vamos para Calnas. Exatamente. Descarregar nosso segundo cliente, né, Ariel? Bora para lá, né? Vamos que vamos. E já estamos despachadinhas. Exatamente. Caminhão vazio. E agora é bora para a carga, né, Ariel? Pois é, vamos para a carga e é longe. E além de ser longe, é nacionalzinha. Ixi. É. E essas estradinhas... Tem que ter paciência. Esses países aqui para cima, lá na nacional, é complicado, viu? Pois é, tem que ir devagar, devagar, devagarinho. Pois é. Que bom que vamos, né? Pois é. Chegando até o cliente. Não deu nem para a gente passear um bocadinho aqui para a Lituânia, né, Ariel? Foi muito rápido. Ah, é bom. Vamos despachar. Vamos andar. Vamos ficar passeando, né? Ah, mas eu gostaria de conhecer a Lituânia. Assim, né, turisticamente. Deve ser bonito. E também degustar alguma coisa típica. Que é melhor ainda, né, Ariel? É sempre bom. Provar os sabores aqui dos Bálticos. É sempre bom. Será que é gostosa a comida, Ariel? Ah, comida é sempre comida, né? É sempre bom? É sempre bom. Algumas coisas melhores, outras nem por isso, mas comida é sempre bom. Pelo que eu estive vendo, a base da culinária é a batata. Pois é, então... E batata, tudo que faz com batata é gostoso, né? Batata se faz muito. Batata gratinada, batata frita, batata com tudo é bom. Você é batateiro também, Ariel? Um bocadinho. Eu estou evitando comer batata, mas eu gosto imenso. Tudo tipo cozida, assada, frita. Feito purê. Frita é mais calórica, mais perigosa, quer dizer que eu mais gosto. É mais gostosa, né? Eita! Mais um pouquinho aqui da Lituânia para vocês. Bastante fluxo de carros. Não dá para vocês perceberem. Caminhão muito pouco. E aqui, olha o rio. Rio Nemunas, né Ariel? É isso que está na placa? É. Se a gente sabe falar, é isso. Esse dia está meio estranho. E aqui o tablet. Dá para vocês verem. Essa é a nossa visão. É meio distorcida. A imagem não é perfeita. E principalmente à noite, é meio estranho. Fica um pouquinho diferente, né Ariel? Fica meio amarelada a imagem. Não é muito legal, não? É melhor o espelho. Eu continuo... Preferindo o espelho, né? Mais aquela coisa, né? A aerodinâmica, essas coisas de espelho seguro bem. E agora é tudo mais moderno, né? Por isso que está mudando. E você já conseguiu estacionar com os tablets? Estacionei agora ali. 100%? Não, 100%. 100% ainda não. Ainda tem que pôr a cabeça para fora. Eu tive que dar uma espreita dela na janela fora. Mas já está melhor. Já está melhor? Já. É, tem que ir treinando, né? Tem que ir treinando para fazer 100% com o tablet. É que some, né? Tem hora que desaparece o reboque do espelho ali. Então você tem que olhar. É meio... É quando torce o caminhão você se perde um pouquinho, né? É. Não é isso? É bem estranho, né? Com o espelho você estava do lado. Eu notei isso. Com o espelho você tinha mais domínio. Agora com o tablet, quando você torce o caminhão, parece que você se perde um pouco na manobra. É, tem que... Eu notei isso. Tem que... Depois de tantos anos aprender a dirigir de novo. Pois é, não. Tem que estacionar com... Com esse novo... Novo material de trabalho. Com esse novo sistema. É tudo uma adaptação. E olha, o solzinho está forte, viu? Está gostoso, né? Está 11 graus lá fora, mas o sol está batendo aqui em mim e está ardendo. Pois é. Está um dia agradável. Um dia assim bonito de sol. Olha que dia bonito, pessoal. Ó. O sol está brilhando forte. Forte. Firme e forte. Estrada boa. Tranquilo. E aqui vamos nós. Sentindo Polônia. Próxima fronteira. A autoestrada não está pronta. Conta para vocês verem. Ela ainda não está terminada. Então, vira nacional. E com frequência passam tratores aqui nessa nacional. Então, tenham atenção com excesso de velocidade. Porque você pode encontrar a qualquer momento um trator na frente. E daí é um problema. É um problema sério, né, Ariel? Aqui, ó. O trator sempre anda bem devagarinho. Pois é. Isso pode causar um acidente. Está quase pronta a autoestrada. Obras. Daqui um tempo a gente vai passar novamente aqui. Já vai estar tudo bonito. Nós demoramos o quê? Uns belos anos para voltar aqui na Lituânia. Sete, oito anos. Pois. Faz bastante tempo que a gente não vem para cá. Só viemos uma vez para cá. Daí se passaram alguns anos e agora voltamos. E aqui as obras ficam mais intensas. Durante o dia dá para ver bem. A noite é mais complicadinho. Tem que tomar mais cuidado. Ter mais atenção. As autoridades normalmente ficam aqui em cima. Vamos ver se tem alguém hoje aqui, ó. É. Mais ou menos aqui em cima que eles ficam aqui, ó. Mais ou menos o senhor. Mais ou menos. Dessa curva. Hoje estão descansando. E apenas. Eles normalmente ficam aqui, ó. Fiscalizando o pessoal. Eu acho que é mais controle de vinheta, né? ver se a pessoa está saindo do país e não pagou a taxa. Pode ser. Lembrando que para você rodar na Lituânia você tem que comprar a vinheta. Isso é a diária, ou semanal, ou mensal. Ou até anual. Separem qualquer área de serviço e conseguem comprar. Aqui a fronteira está tudo em obras. Não tem nada. Tudo em obras. Já não tem mais nada. Onde é que estão aquelas lojas da fronteira? Não tem mais nada. Tem que ter tapete, cortina, capa de banco. Tem que ter bastante paciência que é assim, olha. Passa para lá, passa para cá. Tem um bocadinho de balanço, a estrada está ruim. Ainda bem que essa caminhoneta não está saltando tanto, né? Se fosse a outra, nossa, a gente já estava aqui aos saltos aqui dentro. Então, essa ainda é melhor. A fronteira do lado da Polônia já tem mais condições, está vendo? Já está tudo arrumadinho. Ah, sim. Tem bastante parque. Mas acho que não tem nada assim para restaurante, essas coisas. Acho que não tem nada. Olha, olha. Ah, tem aqui desse lado. Tem ali uma casota. Dos dois lados tem. Tem aqui o restaurante. Super Kiko. É isso? Super Alco. 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 E aí desse lado é o parque. Pois é. Já estamos na Polônia. Polônia, Polônia, Polônia. E nós estamos aqui no cliente, na Polônia, nos preparando para carregar o caminhão. Teve o caminhão estar limpinho. Olha lá. Ariel já varreu. O que está, Ariel? Vai ter que baixar as paletes? Não. Eu tenho cinco paletes a mais aqui dentro. E a ordem que eu tenho são de carregar menos cinco. No caso, eu tenho aqui dentro 30 paletes. Tem que baixar cinco. Só carrego 25. Por causa do limite de peso. É melhor, né? Só cinco. É melhor baixar do que 30. Eu já tinha três ali embaixo. E agora tem que baixar mais cinco para dar as 25 paletes aqui dentro. E ficam em oito. aqui embaixo. Pois é. E já está no jeito para a carga, né, Ariel? E depois, bora para a Espanha. É. Varreiro, terminar de varreiro aqui, né? Porque a gente está baixando o palete. Acaba sujando. e colocar a temperatura para baixar, né? Porque o reboque tem que estar com menos 20 graus. Ixi, é congelado. Então, ainda tem que baixar a temperatura para depois encostar para carregar. Pois. Ainda tem uns minutinhos. Pode se dizer pelo menos uma horinha. Pois. Então, vamos que vamos, né, Ariel? Bora lá. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando nas redes sociais, vai acionando o sininho. E também manda uma mensagem cá embaixo para a gente. Exatamente. E vamos terminar o vídeo, né, Ariel? Ixi, não cabe nós dois. Vai, sei lá. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.